Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou mostrar alguns cabelos que vai te convencer de uma vez por toda em adquirir o moreno iluminado. Gente, pra quem não sabe, se você quer o kit paraquedas, já tentei fazer o moreno iluminado no meu cabelo da primeira vez, não saiu como eu queria. Meu cabelo puxou totalmente pro vermelho, tá? Para o alaranjado. Porque meu cabelo tinha tintura preta e todo mundo sabe que quando tem tintura preta no cabelo, dá um B.O. terrível, né? Mas eu fiz, eu quis, né, tentar, né, só quando a gente é teimosa, quis tentar fazer o moreno iluminado. Da primeira vez eu odiei, gente. Só que eu não, eu precisava ficar com o cabelo daquele jeito, porque senão eu não ia conseguir depois descolorir mais. E pra você fazer o moreno iluminado, você precisa ir aos pouquinhos. Agora, de última vez, né, eu fiz aqui umas luzes no meu cabelo e realmente eu amei dessa vez. Vou até colocar a ringline aqui pra ver se dá pra vocês perceberem, gente. Porque as luzes estão bem fininhas, ó. Tá um oiro bem legal, infelizmente não vai dar pra ver sempre assim. Depois eu vou gravar um vidinho separado, né, na luz natural, pra vocês poderem ver como que tá o meu cabelo. Agora eu realmente gostei bastante. Tem aqui nas pontas também. Ó, você vê, ó, esse aqui, ó. Amei esse tom aqui, que é o que eu queria. Eu consegui fazer o moreno iluminado, gente. Eu mesma fiz, tá, da segunda vez. Primeira vez não gostei, mas depois eu fiz e eu amei. E agora meu cabelo tá assim. E hoje eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês o moreno iluminado, né? Várias dicas aí pra você que quer adquirir seu cabelo, né? Amiga, nossa. Vai ser fácil, né? Se você achar um bom profissional, claro. Eu conheço bastante coisa sobre cabelo, né? Então eu me arrisco, né? Me aconto e risco. Eu consigo fazer eu mesma em casa, com a ajuda da minha mãe. Mas se você não conhece, amiga, se você não sabe sobre cabelo, nada sobre cabelo, se você não tem experiência em cuidar do seu próprio cabelo, não faça, tá? Ou se você é uma pessoa corajosa, você faça, então, né? Aliás, o cabelo é seu, você faz o que você quiser, é verdade? Mas eu vou mostrar aqui algumas morenas iluminadas, que eu tenho certeza que depois de vídeo, amigas, vocês vão querer. Então fica até o final do vídeo, se inscreve se você for nova, tá? Ativa o sininho aí, porque não adianta se inscrever, não ativar o sininho, porque o YouTube não entrega, gente. Me segue no meu Instagram e bora começar o vídeo de hoje. Bom, se você é morena, eu duvido que já não passou na sua cabeça puxar umas luzes, vai dar uma iluminada. E com a tendência morena iluminada, que eu usei meshes de contorno, californianas, ombre hair e também baby lines, não sei se assim se pronuncia, tá? Nos cabelos castanhos, pra dar um brilho, uma leveza, né? Com o intuito é dar mais leveza e diminuir o contraste da cor, uma das técnicas mais usadas aí é o do contorno. Mas vale conversar com a profissional de confiança para ver qual combina mais com você e o tipo do seu cabelo também. E pra poder já começar quebrando o gelo aí, a tendência tem tudo a ver com as cacheadas também, tá? Outra prova versátil aí dessa tendência é que se adapta em qualquer diferente comprimento de cabelo. Sejam eles mais curtinhos e podem fazer uma técnica incrível. Ou os longos também que ficam impressionantes, dá uma diferença no visual, gente. Outra coisa também é que as meshes podem ser adaptadas, elas podem também começar, tipo assim, no topo do cabelo e a partir do meio ir ficando mais claras. E vale lembrar também que o tom no iluminado também é negociável, tá? Tem gente que prefere meshes mais pra loiras, mais pra douradas. Tudo vai depender do seu gosto, como você quer a sua morana iluminada. O importante é que o resultado fique mais com aspecto natural. Afinal, a ideia é parecer que o sol deu aquela clareada nas suas madeixas. E pode ficar tranquila que, apesar de ser uma tendência de verão, combina perfeitamente com o frio. Uma iluminada discreta é capaz de fazer a diferença. Dá pesada vibe também natureba. Saiba que o look morena iluminada destaca nos penteados. Vale também fazer a trança, fica super lindo, gente. Soltinho também do dia a dia. Também pra poder fazer uns penteados mais românticos, penteados de noiva. Até o moderno e descolado também. Só esse rabo de cavalo também que ficou incrível. Eu acho linda essa técnica. Tanto que eu fiquei duvida pra fazer no meu cabelo mesmo, tendo preto, né, gente? Bom, pra morena iluminada e babyliss, com certeza é um sucesso, né, gente? Aquelas ondas maravilhosas. Mostrando, né, os fios mais clarinhos. Nossa, fica lindo. Se você quer saber qual as técnicas, escreve aqui nos comentários, tá bom? Se você tem alguma preferência e quer uma dica, quer que eu trago mais vídeos aqui? Eu trago tudinho sobre produtinhos, sobre coloração. É só você deixar aqui, amiga, nos comentários que a gente conversa, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Espero que você tenha gostado, notado o vídeo. Me acompanha lá no Instagram. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto